A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor cônsul-geral do Japão, Toshio Ikeda, nosso digno homenageado. Excelentíssimo senhor prefeito municipal de Curitiba, Gustavo Fruitt. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, senhor Luiz Taro Oyama. Excelentíssimo senhor presidente do Corpo Consular, Thomas Neves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Comércio e Indústria do Brasil e Japão, do Paraná, Yoshio Yoshio Yoshio. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Cultural e Beneficiente Nipo Brasileira de Curitiba, Nikkei Curitiba, Rui Hara, ex-vereador desta Casa. Excelentíssimo senhor vereador Serginho Balaguer, Serginho do Posto, autor da proposição que deu origem a esta homenagem e do licíssimo senhor assessor por assuntos internacionais Brasil-Japão, da Prefeitura Municipal de Curitiba, Jorge Yamavati, também ex-vereador desta Casa. convidamos os presentes a ouvirem e cantarem o hino nacional brasileiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Nesta cidade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto